Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. Começar a semana é momento agora de deixar a preguiça de lado. Simbora, vamos aprender um pouco mais sobre hipocondria. Você sabe, já ouviu falar sobre a hipocondria? É uma doença, não é? Deixa eu adiantar você o seguinte, a hipocondria é um transtorno psiquiátrico caracterizado pelo medo constante e irracional de ter ou vir a ter uma doença grave. As pessoas que desenvolvem o transtorno, elas tendem a interpretar sintomas comuns como sinais de algo muito grave, degenerativo ou potencialmente fatal. Para nos explicar melhor o assunto, tirar todas as nossas dúvidas, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Aline Borges. Doutora Aline, ela é psiquiatra. Também vai nos trazer dicas e orientações aqui no nosso programa. Nosso segundo convidado, doutor Pedro Gabriel, ele que é psicanalista. Daqui a pouquinho vamos escutar aqui os nossos especialistas de hoje. E você que está em casa já pode participar aqui do programa, já pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp no 992094819. Você tem alguma dúvida sobre o assunto, manda para a gente no 992094819. Daqui a pouquinho sua pergunta vai ser respondida. Mas a partir de agora vamos juntos acompanhar uma reportagem. A nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas o que é que elas entendem por hipocondria. Fique muito atento às explicações e também às respostas que vamos ter a partir de agora. Confira. Você já ouviu falar em hipocondria? Não. Em uma pessoa hipocondríaca? Não. Nunca ouviu falar de hipocondria? Não. Já ouviu falar em uma pessoa hipocondríaca? Não. Nem ter ideia do que se trata essa palavra? Não, nem ter ideia. Sei não. Acho que a gente é uma pessoa que não é ignorante. A senhora acha? Eu acho. Explicando, hipocondria é quando alguém tem um medo excessivo e a sensação de ter algum sintoma ou condição de saúde que possa trazer risco à sua vida e que ainda não foi diagnosticado. Essa doença atinge aproximadamente 8% dos brasileiros. Este médico psiquiatra explica como a hipocondria é classificada entre os manuais de saúde. Nós temos dois principais manuais diagnósticos na ciência atual, que é a CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, da OMS, e o DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria. É o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Ambos são muito utilizados na comunidade científica, mas eles divergem um pouco em relação a algumas classificações, como é a causa da hipocondria. Na CID-10, a hipocondria é entendida como um transtorno somatoforme. Essa palavra somatoforme, eles respeitam a manifestações físicas de problemas psicológicos. Então, a pessoa tem algum problema psicológico importante que não consegue resolver e se manifesta através de um sintoma e é assim que entender a hipocondria do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde. O DSM-5 até mudou o nome da doença. Ele não chama mais de hipocondria, ele chama de transtorno de ansiedade e doença, por de fato, tem uma relação muito grande com a forma como a pessoa interpreta a própria saúde e se aproxima muito dos transtornos obsessivos compulsivos, que no caso seria o toque. O surgimento do problema pode ser motivado por um ou mais fatores, os chamados gatilhos. Por exemplo, viver próximo de alguém, um familiar, que tem uma doença grave e que essa pessoa cuida dele ou observa aquele familiar passando por todo aquele sofrimento. Até ele mesmo pode ter tido uma doença importante na infância, que foi resolvida, mas que serve para ele como uma certa base para alimentar os pensamentos hipocondríacos. O especialista detalha outros sinais que podem indicar o comportamento de um hipocondríaco e revela que profissionais podem ajudar nesse momento. Então a pessoa não para de pensar que pode estar doente e começa a fazer buscas incessantes por diferentes diagnósticos, eventualmente doenças raras, a pessoa começa a pesquisar, buscar médicos das mais várias especialidades, buscar por exames cada vez mais invasivos e a cada novo resultado ele não se convence. Os profissionais mais importantes que eles procuram são profissionais de saúde mental, que são o psiquiatra, o psicólogo e alguns outros que compõem, para que possa ser identificado o diagnóstico, que a pessoa possa ser educada ou psicoeducada em relação ao problema, para que ele tenha consciência desse problema dele e que comece a se trabalhar com terapias e às vezes com medicações, quando necessárias, a se trabalhar a forma como ele interpreta esses pensamentos. Ah, você costuma fazer aquelas pesquisas por sintomas na internet para saber se está doente? Muita dor de coluna, já procurei medicamentos naturais, tantos como medicamento na farmácia. Não, não, não. Agora eu conheço quem faz. Na hora eu botei que estava com a garganta doendo, então apareceu inflamação. Então fui tomar antibiótico por conta própria, sem ir no hospital, sem ir no médico. O médico alerta que esse hábito pode trazer riscos. Se uma pessoa tem uma crença que tem um tumor cerebral, por mais que isso não faça sentido do ponto de vista clínico naquela situação, ela vai buscar sintomas de quem tem tumor cerebral. E aí ela vai ver, ah, algumas pessoas nem têm sintomas, então se eu não estou sintomada, pode ser que eu tenha. Então pensamento distorcido. Ou então pessoas que têm tumor cerebral podem ter só uma dor de cabeça, e ele vai lembrar que teve uma dor de cabeça. Então ele começa a buscar coisas baseadas no que ele acha que tem, e começa até a tentar encontrar um sentido naquilo tudo para reforçar as crenças dele. Chegou aquele momento de confessar. Quem nunca pesquisou na internet algum sintoma que estava passando em um determinado momento ali da vida, pesquisou, viu vários sintomas, várias doenças podem ser daqueles sintomas. Eu já fiz isso também, vou confessar você se está em casa, mas nada de automedicação, qualquer sintoma a gente acompanhou na reportagem, é importante a busca por um especialista. A gente só fala que já pesquisou para quebrar esse clima e deixar o programa um pouco mais leve. Então você que está em casa, a partir de agora vai ficar atento, porque se tiver algum sintoma, alguma dúvida sobre alguma doença, tem que procurar o especialista. Primeiro pode ser um clínico, depois disso, se for hipocondria, psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, vai auxiliar você que está em casa nos acompanhando. Olha só, vamos abrir agora o espaço do programa para você participar, você que gosta de interagir, de mandar sua pergunta e também de responder aqui a nossa enquete. A partir de agora vamos fazer isso, vamos lançar a enquete do dia. Você que está em casa vai ligar para a gente a partir deste momento para responder a nossa enquete. Vamos lançar a partir de agora a nossa pergunta do dia e queremos saber de você o seguinte, você acha que a hipocondria está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos? Sim ou não? Você fica atento porque aqui a gente fala, você acredita que a hipocondria está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos? Sim ou não? A gente quer saber de você no 3424-1977, que é a nossa linha interativa, a partir de agora está ativa para você ligar e participar aqui do nosso programa. 3424-1977 e no 3424-1547, são os dois números. Você liga, responde a nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o tema, daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. Se você tem acesso ao WhatsApp, também pode participar do programa. Mais uma vez vou lembrar você o número, muito simples, 99209-4819, 99209-4819. No WhatsApp você pode responder a enquete, mandar a sua pergunta aqui sobre o tema, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. facebook.com barra assunto do dia, é o nosso WhatsApp e também outro espaço para você interagir com a gente, participar, responder na nossa enquete, mandando sua dúvida sobre o tema. Participe que é um prazer receber cada pergunta e cada depoimento também sobre o assunto. E a gente lembra, você que está em casa, que o diagnóstico da hipocondria pode ser difícil e demorado, já que os pacientes não percebem que tem um transtorno. E esse transtorno psiquiátrico, como bem a gente aprendeu aqui no programa, se as pessoas sentem um desconforto, por exemplo, no peito, provavelmente vai procurar um cardiologista e não um psicólogo ou um psiquiatra. Com isso, é muito importante que as pessoas próximas ao paciente, elas se atentem a esses sinais e não concordem com os comportamentos obsessivos. É muito importante também você não ignorar o problema. Assim que você notar algo errado com a pessoa, incentive que ela procure um especialista, porque isso vai ser muito importante para o andar do tratamento. Será que tem cura a hipocondria? Daqui a pouquinho a gente vai saber aqui com os convidados. Chegou o momento de desejar boas-vindas aqui aos nossos especialistas. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Doutora Aline Borges, ela que é psiquiatra, fique à vontade aqui no nosso espaço, doutora. Obrigada pelo convite. Também queria dar boas-vindas ao Pedro Gabriel, ele que é psicólogo, psicanalista. Fique à vontade aqui também no nosso programa. Obrigado, Valdson. Bom dia a você, bom dia a todos que estão em casa, bom dia, Aline. Para quem está em casa nos acompanhando, na reportagem a gente viu que se perguntar a quem está em casa também neste momento, as perguntas vão ser as mais diversas e mais curiosas, as respostas. Vamos fazer a pergunta. Você sabe o que é hipocondria? Já ouviu falar? Algumas pessoas falaram, deve ser alguma coisa relacionada à ignorância, a uma pessoa ignorante, outras falaram várias definições para hipocondria. Eu queria que vocês, mais uma vez, reforçassem para quem está em casa. A hipocondria é uma doença, não é? Falamos em transtorno. O que difere um transtorno de uma doença? Vamos explicar a partir de agora para quem está em casa nos acompanhando, doutora. Bom dia a todos que estão aqui assistindo, bom dia a todos presentes. A hipocondria pode ser uma doença sim. O que vai definir se é doença ou não é o dano no dia a dia do sujeito. Aquele sujeito que falta o trabalho, que se esquiva diante das situações sociais, passa a se isolar em casa. Então, isso vai ser a diferença de uma hipocondria transtorno e de um sintoma hipocondríaco. A hipocondria, por si, gera grande sofrimento e é um sofrimento real. É importante diferenciar da simulação. Não é algo simulado. O paciente realmente sente aquela dor, aquela angústia, sendo que é uma situação corpórea, não é uma situação mental apenas. Então, o paciente passa várias vezes ao pronto-socorro, procura ajuda, faz diversos exames, repete exames, muda de médico e não encontra. Então, é um problema que a gente vai conversar mais ao longo do programa, que é muito importante ser debatido. A gente falou, deu um exemplo interessante, a pessoa que tem uma dor na região do peito. A pessoa pode desconfiar que possam ser gases, mas quem tem gatilhos e sintomas da hipocondria, quem é hipocondríaco, acredita ali que ali pode ser um problema cardíaco, um problema muito sério e até fatal. São esses pequenos detalhes que quem está em casa pode perceber de um parente e levá-lo até um especialista? Sim. Só isso é suficiente, Pedro? Veja, isso tem que ser visto com bastante cuidado, porque as pessoas são muito diferentes. As dores que nos acometem têm níveis diferentes. Então, se a gente sugere que alguém deve moderar a sua preocupação, isso não deve ser entendido, que ninguém deva procurar ajuda, que ninguém deva procurar um especialista quando se sentir mal. Mas a grande questão é que o nosso corpo é um corpo misterioso, o nosso corpo é uma caixa de mistérios. Ele tem processos, milhares, milhões de processos simultâneos, imprecisos, inconstantes. Então, a nossa digestão, a nossa respiração, a nossa circulação, a nossa cognição, ou seja, a produção de ideias, não tem uma previsibilidade, uma constância. Então, é natural que a gente sinta desencontros, desacertos no corpo. Uma dozinha aqui, uma dozinha ali, o mal está aqui, uma certa dose de tristeza que faz parte da vida. Então, o que a gente está sugerindo é que alguma dor, alguma tristeza, algum desacerto corporal faz parte robusta da experiência da existência. Então, nem toda tristeza, nem toda dor, nem todo desconforto é razão de se procurar um especialista, de se parar a sua vida, de se estancar o trabalho, de se parar de dormir, e se procurar causas de doenças que, às vezes, inexistem. Esse é o ponto. E quando é que se acende um sinal de alerta? É normal ter esses episódios, mas quando a gente pode parar, refletir, que aquilo ali passou do normal, passou do limite. Tem um gatilho para isso? Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa? A desconfiança chega a partir de que momento, doutor? A questão... orientações médicas, peregrinação, mudando toda a hora de médico, na vontade de descobrir algo. Então, realmente pensar se existe algo orgânico ou se é uma doença mental mesmo que está cometendo a hipocondria. Quando tem essa desconfiança, quem está em casa pode levar essa pessoa até um médico. Aí qual médico seria o indicado? Temos aqui algumas sugestões, vocês vão nos explicando nessa tela, né? Vários especialistas que podem ser procurados. Se tem uma ordem cronológica a se procurar, a gente vai saber a partir de agora com vocês, que são especialistas no assunto. Primeiro, é interessante a procura por um clínico geral? Esse médico é capacitado para levantar a hipótese de uma hipocondria e depois indicar para um desses dois seguintes profissionais? Seria mais ou menos assim? A porta de entrada pode ser um clínico? Bom, geralmente é o clínico que vai se deparar com esse paciente. A questão mais difícil, acredito eu, é que o clínico muitas vezes se sente desafiado e ao mesmo tempo se sente pouco valorizado diante das queixas desse paciente. Porque o clínico muitas vezes explica que não viu nada no exame, diz que você está totalmente normal, que é uma inverdade, né? E manda o paciente para casa. O mais importante seria o clínico ter uma experiência empática, saber ouvir naquele momento, fazer o encaminhamento com calma, cauteloso, porque aquele médico que encaminha diretamente ao psiquiatra ou ao psicólogo sem uma justificativa, sem conversar com o paciente, vai ser interpretado de modo errôneo pelo paciente. Vai dizer, como assim? Eu não estou louco, né? E realmente não está. Mas é uma dor física que exige tratamento. O clínico pode fazer o primeiro encaminhamento a um psicólogo antes do psiquiatra? O psicólogo pode ser o primeiro profissional que o clínico pode indicar essa pessoa com suspeita de hipocondria? Sim, Balbino, com certeza. Mas é importante a gente ter uma visão do panorama. Às vezes quando o paciente procura o psiquiatra, o psicólogo ou mesmo o clínico já com a ideia de possivelmente estar cometido de uma síndrome hipocondria, muitas vezes ele já bateu em milhões de outras portas. Já foi na porta do gastro, já foi na porta do cardio, já foi na porta do neurologista, achando que era portador de toda sorte de doenças. E o que é que a gente tem que entender, tanto nós, enquanto orientadores da sociedade, quanto o próprio paciente que carrega os seus padecimentos, quanto os colegas, profissionais de saúde, é que nós temos dois níveis de adoecimento. A gente pode adoecer do corpo, a gente pode quebrar uma perna, a gente pode ter uma gastrite e a gente pode adoecer das ideias. Nossas ideias elas adoecem. Por isso existe a psicologia, a psicanálise também. Então a inexistência de um padecimento físico não significa que aquela pessoa não esteja doente. Ela não está doente do coração, do pulmão, da cabeça, do sistema neurológico, como ela imaginava. Mas ela tem avaliações supervalorizadas, expectativas angustiosas sobre doenças que não existem. E isso é uma doença. Então a preocupação de uma doença que não existe, isso consiste em uma doença. Então às vezes o profissional tem um foco no corpo, aí às vezes o clínico, até por pressa mesmo, por excesso de trabalho, ele olha os exames do paciente e diz assim, olha minha senhora, a senhora não tem nada. Os exames demonstram que a senhora não tem nada. Boa tarde, tem um paciente para atender. E parece que aquela pessoa, pelo que eu entendi, aquela pessoa não quer escutar. A última coisa que ela quer escutar é de que tudo está tranquilo, não tem nenhum problema. Aí ela vai buscar outro profissional. Outro profissional e reinicia-se esse ciclo, essa arrumaria. Então é preciso que o profissional, o psicólogo, o clínico, o psiquiatra, o assistente de saúde, ele tenha essa sensibilidade de perceber que há ali uma reiteração. A doença, ela mora sempre na repetição. Você perguntou agora há pouco de gatilhos. Então imagine, uma doença é um estado de exceção. O normal é que a gente adoeça eventualmente. Então se você, em uma semana, imagina que está doente da audição, na outra semana da visão, na outra semana do estômago, então essa repetição, essa insistência, esse algo que insiste em aparecer, esse algo que não se inscreve em definitivo, isso é um gatilho, isso é um sinal. E aí cabe também ao profissional de saúde perceber esse ruído de fundo, que está além do primeiro plano, essa coisa que está por trás, como as luzes de um bastidor. E vai adoecer as ideias, a mente vai ficar adoecida por conta dessa insistência. Quando se chega ao psiquiatra, é por conta da necessidade, ou que a doença agravou um pouco mais, seria isso ou não necessariamente? Não, muitas vezes o paciente tem um certo preconceito com o psicólogo, assim, devido mesmo, e acaba preferindo, como é uma tendência à procura médica, então ele tende mais a ir ao psiquiatra, ao clínico. Alguns não, alguns preferem ir diretamente para o psicólogo. Eu acho que o papel do psiquiatra é mais no diagnóstico diferencial. E definir, tem depressão junto, tem ansiedade, precisa de um tratamento medicamentoso ou não, o papel do psiquiatra é mais nesse sentido. Mas eu acho que há um complemento nos pacientes hipocondríacos da necessidade da psiquiatria conjuntamente com a psicologia, porque sozinho eu acho que não dá conta, sabe? No caso, o psiquiatra também é o profissional habilitado para passar a medicação, caso necessário. Alguns casos é preciso recorrer nesse tratamento à medicação antidepressivo, né? O medicamento antidepressivo pode ser utilizado. Isso, a depender da gravidade, da hipocondria, né? E com sintomas depressivos, com isolamento, o medicamento pode ser necessário. Queixas de insônia, antidepressivos com ação analgésica também. Tudo isso é conversado no consultório. E tudo isso pode acontecer em qualquer faixa etária ou tem uma faixa etária onde a incidência é maior da hipocondria? Tem estudos que mostram isso? É mais comum em mulheres, em homens? A partir de que idade? A questão do sexo é concordante, assim, não tem entre homens e mulheres uma preferência. Mas é uma doença do adulto jovem, tá? Não é uma doença que se inicia tão tardiamente. Então, geralmente aquele adulto jovem que tem dificuldade de comunicar seus transtornos mentais, suas ansiedades, então passa a somatizar. O corpo fala por ele. Aquela confissão que eu fiz logo após a reportagem, né? Quem nunca pesquisou algum sintoma lá na internet, isso pode potencializar ou ajudar a pessoa a acreditar que aquele problema simples, aquele sintoma que ela está apresentando simples, né? A pessoa vai potencializar e acreditar que é algo mais grave? Sim. Mas é normal que o portamento pesquisar na internet? Veja, é... É instintivo? É instintivo, mas nem tudo que é instintivo é recomendado, né? Às vezes a gente tem atos de defesa instintivos, agressivos, e que não são recomendados. Então, a gente começou o programa, né, fazendo aquele vídeo para as redes, comentando que há um traço hipocondríaco em toda pessoa, em toda pessoa que o Freud chamou de neurótica. Então, há um vestígio, há um traço. Isso porque toda criança, no curso do seu desenvolvimento, ela fantasia todos os mundos possíveis. Quando uma criança, ela está em cima de um cabo de vassoura, dizendo que ali é o seu cavalo-alazão, ela está mais do que se divertindo, ela está produzindo um mundo possível. Então, a criança, ela fantasia ser um super-herói, ela fantasia ser um astronauta, ela fantasia sua própria morte, ela fantasia a morte dos pais, ela fantasia todo tipo de adoecimento do seu corpo, ela simula em si todas as estruturas clínicas possíveis, de modo que qualquer doença posterior, Bobino e o Freud que diziam desde 1911, toda doença é sempre um reencontro com o passado. Isso é muito importante de se entender. Então, a hipocondria é fundamentalmente uma alteração da nossa imaginação. É uma imaginação inflada, a gente poderia chamar assim para que as pessoas compreendam. Então, há um dado curioso na hipocondria, que ela acompanha a vida de pessoas que possuem uma atividade profissional ligada à imaginação. Muitos escritores, muitos roteiristas, muitos autores carregavam consigo esse traço hipocondríaco. Então, quem tiver isso, não se sinta sozinho, não está muito bem acompanhado, está acompanhado do Charles Darwin, do Segundo Freud, do Marcel Proust. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais informações. Até já! Hoje, aqui no nosso programa, estamos falando sobre hipocondria. E agora tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Joyce Fernanda é quem traz essas informações para a gente. Olá, Joyce! Oi, Waldson! Uma excelente segunda-feira para você. Um excelente dia a todos. O destaque de hoje é do site R7. E a manchete diz Mania de doença e de remédio? Hipocondria é mais sério que isso. O texto diz que muita gente confunde a hipocondria com uma mania exagerada de tomar medicamento. Então, para evitar a confusão, os especialistas estão utilizando o termo transtorno de ansiedade de doenças, que seria uma preocupação exagerada com a saúde e a certeza de sofrer com uma doença grave, mesmo que médicos e exames digam que vai tudo bem. A matéria ainda explica que o problema de saúde começa lentamente e vai tomando conta da vida da pessoa. Como a ansiedade é um sentimento considerado normal, o paciente nem nota quando começa a ultrapassar o limite da normalidade. E são os amigos e familiares que sinalizam o problema. Então, fique atento se você conhece alguém com sintomas parecidos. Incentive essa pessoa a procurar ajuda. E isso, com certeza, é uma prova valiosa e grandiosa de amor. E aí eu volto, Waldson, com você aí no estúdio. Até amanhã. Até amanhã, Joyce Fernanda. Muito obrigada pelas informações. E como bem a Joyce falou, a maior prova de amor que você pode dar para um parente ou um amigo é orientando, é sinalizando de que algo está errado e você precisa procurar um especialista. Ela falou também, né? Não falou hipocondria, mas vocês médicos, né? E nessa área de saúde, estão tratando como transtorno de ansiedade de saúde. É mais aceitável o diagnóstico? É mais aceitável o tratamento por parte da pessoa que tem esse transtorno? Como é que vocês reagem, né? A essa nova forma de chamar a hipocondria? O DSM-5, que é o manual principal, assim, o mais moderno da psiquiatria, o DSM-5, trocou o nome de hipocondria, que era um termo pejorativo, muito usado, popularmente, já com a carga negativa, um paciente hipocondríaco. Então, trouxe mais para o termo transtorno de ansiedade de doença, o que é algo mais aceitável. Mais aceitável. E a gente falou também na notícia da internet que se você tem em casa e desconfia que seu parente ou seu amigo está passando por esse problema, sinalize, chegue junto, oriente, converse sobre. Não é algo fácil. Nem de se identificar, nem de convencer a pessoa de que ela precisa de ajuda. E se a gente puder dar mais uma sugestão, mais uma orientação a quem nos ouve, que não subestime o sofrimento de uma pessoa que passa por esse momento. Então, assim, ela de fato não está doente do coração, do estômago, do ouvido, mas não quer dizer que ela não tenha doença nenhuma. Ela tem sim, ela sofre, e ela precisa de amparo, de acolhimento. A expressão popular, mania de doença, ela não ajuda muito porque ela dá, transmite uma falsa impressão de que a pessoa finge, de que a pessoa é falsa. As ideias são falsas. As pessoas que as compõem, que compõem as ideias, não. Então, ela também se engana com essas ideias que ela produz. Então, a pessoa que está em sofrimento é uma pessoa que pode se envolver em alguma situação muito difícil, muito delicada. Eu acompanhei no IMIPE o caso de uma pessoa que ela trocava de nomes para entrar de novo no hospital, para ser avaliado por outro profissional, até que alguém encontre sua doença, que só ela entendia. Então, ela já passa, inclusive, a produzir delitos. Então, é alguém que está em sofrimento, alguém que não pode ter o seu sofrimento subestimado. E aí, o nome técnico, se chama de nosomania, hipocondria. Na psicanálise, a gente entende a hipocondria como uma variação, uma veste, uma roupa que se recai sobre a neurose obsessiva. Mas esse nome diz respeito ao tratamento que se vai ter. Todo diagnóstico serve ao prognóstico, é o que dizia o Hipócrates. O que importa é que a gente reserve esses nomes às pessoas que vão tratar. Popularmente, as pessoas que estão próximas, pai, mãe, amigo, que reserve a palavra de conforto, de acolhimento e de encaminhamento para quem, de fato, pode ajudar. Minimizar a situação, né? Ou mascarar aquela situação é uma forma de subestimar. São formas de subestimar doenças. Sim, sim. Se tratar como a expressão que se... Bobagem. Aspas, frescura, capricho, xilique, piti. Expressões que não ajudam, né? E não desenham com contornos precisos aquele padecimento. E o mundo moderno, querendo ou não, é um reforço para esse transtorno. Acessibilidade à internet, rápida, fácil. Aquele relógio que fala batimento cardíaco, que fala nível do sono, nível de estresse, isso tudo facilita uma pessoa que já tem uma tendência à hipocondria de se sentir monitorado. Então, isso pode ser um confundidor muito importante. Muito importante também a gente voltar ao assunto. Na notícia da internet, a gente falou de várias coisas. E por falar em notícia da internet, vamos voltar àquela pesquisa que se faz através de sites de busca, por exemplo. Muita gente sente alguma coisa, vai lá e acredita que aquele sintoma simples pode ser algo muito mais grave. Aí a gente viu que tem um risco sim, que é comum, né? Às vezes a gente procurar na internet uma resposta àquele problema. Mas quando passa de ser comum isso? Quando é que acende o alerta, essa pesquisa desenfreada na internet em busca de uma resposta para aquele problema que eu estou passando? Até um certo nível, esse traço, como eu falei, ele é comum, né? Todos temos esse traço vivendo conosco, né? Todo mundo tem traço de uma série de doenças. A questão é não alimentar esse traço, né? Então, quando a gente ouve alguém dizendo que teve uma doença que foi descoberta por acaso, através de um medicamento, de um exame, é comum que as pessoas se perguntem peraí, será que eu tenho essa doença? Então, assim, isso passa pela cabeça. Agora, se isso tira o nosso sono, se isso nos traz um sofrimento acentuado e, sobretudo, se isso nos leva a procurar como um detetive, incansavelmente, as razões de uma doença que, na verdade, não existe, então aí já é o início do problema. Então, a ida à internet para procurar diagnósticos, eu, particularmente, avalio como prejudicial. Se alguém acha que tem alguma coisa, procure um profissional, procura um médico, um psicólogo. Por quê? Porque na internet, nos manuais diagnósticos, a gente vai ter, pensando que esses manuais estão na mão das pessoas hoje, inclusive pela internet, lá vai ter o desenho típico da doença. E nenhuma doença, ela chega de modo pleno e típico nas pessoas. Por isso que tem que ter esse olhar especializado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a depressão. Então, nos manuais diagnósticos, você tem lá nove sintomas, mas aí tem sintomas maiores, sintomas menores, não precisa ter os nove. Então, assim, é preciso que o olhar sobre esse conjunto de sintomas seja um olhar carinhoso, afetuoso, mas um olhar técnico de alguém que saiba, né? O que está vendo e o que vai ser transmitido. Vamos aprender mais agora sobre fatores de risco da hipocondria? Temos aqui uma tela com vários tópicos. Vocês vão nos ajudar explicando, né? Cada tópico e orientando quem está em casa também. É muito importante que você saiba que entre os fatores de risco, né? Dentre esses fatores está ali o histórico de uma doença séria na infância. Isso pode ser um fator de risco para a hipocondria. A pessoa teve essa doença grave e acredita que essa doença vai voltar? A mesma doença vai voltar? É mais ou menos assim a linha de raciocínio, doutor? Sim, sim. Inclusive, existe na literatura registros da crença no adoecimento de doenças que dizimaram familiares. Então, por exemplo, você tem um pai que morreu de coração. Então, é comum você ver filhos que acreditem firmemente que quando chegarem à idade que o pai morreu vão ter a mesma doença e vão ter o mesmo destino. Então, aquilo que a gente começava no início é um padecimento é uma doença da imaginação uma doença das ideias que, claro, como a doutora muito bem colocou no começo chega ao corpo é somatoforme produz ou supervaloriza sinais que não existem ou produz sinais aparentes mas sempre em função de um reencontro com o passado ou o seu passado de uma doença que você teve e no fundo você acha que não foi totalmente curado e que ela vai ter um reaparecimento ou uma doença familiar é muito comum que é justamente esse segundo tópico que a gente fala aqui de convivir com familiares com doenças graves doenças sérias existem certas fantasias familiares que atravessam as gerações do tipo assim todas as mulheres da família tiveram problema X durante o parto todos os homens tiveram problemas de coração e tal idade então essas fantasias elas chegam até o sujeito que sofre de uma maneira acachapante dolorida sofrida porque também tem aquela explicação de que algumas doenças tem como fator genético algo muito predominante tipo o câncer de mama por exemplo se a mãe ou um parente de primeiro grau de segundo grau teve a doença o fator de risco por conta da genética aumenta essa pessoa ter e isso também contribui para a pessoa acreditar nessa forma mais ou menos assim doutora? o hipocondríaco geralmente é uma pessoa hipervigilante ou seja aquele que sempre está atento aos sintomas do corpo se por exemplo numa situação de estresse tem aquela ataque cardíaca fisiológica que todo mundo tem ele pode interpretar como algo que eita será que eu estou infartando não seria bom eu ir numa unidade de urgência fazer um eletro um exame físico então a catastrofização é algo muito comum no hipocondríaco o que também pode ser um fator de risco a morte de um ente querido a pessoa morreu e ele pode ser um fator de risco para aquela pessoa desenvolver ou potencializar a hipocondria sim tem explicação para isso doutor? existe fique à vontade a doença ela é uma antecipação da morte ainda que não seja fatal mas a doença ela é um lembrete diário de que o nosso corpo ele tem limites nós convivemos com pequenas mortes todos os dias o sono é uma morte temporária a doença é uma pequena morte o orgasmo os franceses chamam em francês de petit mort ou seja de pequena morte quando a gente termina um curso superior quando a gente finaliza uma relação são pequenas mortes que nos cercam a doença ela é um sinal apontado para a grande morte então a a grande questão de quem está nos assistindo é de saber que a morte ela é um evento da vida a doença é um evento da vida a dor é um evento da vida a tristeza é um evento da vida e contornar esse quadro hipocondríaco é fundamentalmente incorporar para a sua vida fatores que antes eram considerados repulsivos como a doença a dor a morte a finalidade da trajetória nesse mundo de um ente querido tudo isso deve ser incorporado ao nosso dia a dia a nossa vida como coisas normais a inconstância é a única coisa constante que a gente tem vamos seguir aqui para o próximo tópico temos aqui outra informação e como fator de risco entra também o transtorno de ansiedade ter um transtorno de ansiedade é um fator de risco para a hipocondria por que doutor? isso se centra um pouco naquela questão que eu falei anteriormente da hipervigilância uma coisa muito importante é diferenciar a hipocondria de um transtorno de pânico ambos tem essa relação somática da crise da sensação de que eu vou perder o controle a falta de ar ou a doutorássica a diferença maior é que o pânico manifesta em picos em picos temporários de curta duração a hipocondria não a hipocondria é um contínuo é algo que ele que ele está ali há cerca de meses com o mesmo pensamento de adoecimento a catastrofização não tem essa questão tanto de pico mas um transtorno de ansiedade podendo ser pânico podendo ser ansiedade generalizada está muito relacionado à hipocondria e é uma das principais comorbidades transtorno obsessivo compulsivo como a gente viu também pode ser um fator de risco para a hipocondria vamos seguir aqui a próxima tela fala o seguinte que também é fator de risco ter familiares próximos com hipocondria ter familiares hipocondríacos tem uma teoria a convivência poderia levar a isso? tem diversas teorias para explicar a hipocondria uma delas é um comportamento aprendido e aí eu acho que ficaria como esses familiares próximos hipocondríacos outra teoria é a teoria da lexitimia que é aquela teoria de dificuldade de expor que realmente se sente e aí o indivíduo somatiza como a gente inicialmente falou outra teoria é de familiares mães muito superprotetoras gerando filhos dependentes então esse filho quando cresce na ausência da mãe passa a procurar ajuda para suprir essa necessidade essa carência afetiva que tinha lá anteriormente agora vamos ajudar quem está em casa que está participando aqui através do nosso whatsapp 992094819 vamos ajudar na enquete no começo do programa a gente fez uma pergunta se as pessoas acreditavam que a hipocondria estava relacionada ao uso excessivo de medicação a gente pode dar uma primeira dica para quem está em casa quem vai responder a enquete tem a ver com a automedicação com o uso excessivo de medicamentos também o que a gente poderia dar de primeira informação para quem está nos acompanhando muita gente confunde a hipocondria com esse uso excessivo de medicação tem a ver ou pode levar a pessoa a automedicação como é que a gente poderia dar aquela explicação bem simples já para não adiantar a resposta da enquete o que é que vocês podem falar sobre isso alguns hipocondríacos sim passam a como procuram muito ajuda médica nas emergências eles muitas vezes tem um prontuário longo e os médicos não dão mais tanta atenção a si então buscam meios próprios de automedicar-se isso é muito comum mas tem um perfil hipocondríaco que não que não é avesso à medicação prefere métodos alternativos de busca mas o sofrimento é sempre presente independente desse perfil mais de automedicação ou do perfil que é avesso a isso a automedicação e a hipocondria são duas flores da mesma primavera talvez a gente possa pensar em dois estágios avançados mas eu entendo que o principal elemento é o que a doutora apontou que é o sofrimento então ainda que a pessoa não tenha chegado a esse ponto talvez até mais extremado de se automedicar de tomar medicações necessárias ou a se submeter a exames tomar radiação que não precisa o próprio sofrimento a própria antecipação angustiosa de que pode haver ali uma doença isso já se configura na hipocondria então talvez a gente possa inverter um pouco essa equação pensar não o remédio como sinal e causa da hipocondria mas a hipocondria como sinal e causa de comportamentos vários inclusive automedicação todos nocivos quem ficou atento quem ficou atento a explicação vai responder de forma correta aqui a nossa enquete deu uma dica muito interessante para quem está em casa mais uma vez é o momento de pedir licença aqui aos convidados vamos a um rápido intervalo daqui a pouquinho tem mais assunto do dia até já voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da rede Brasil de comunicação e hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre hipocondria e é muito importante a gente destacar que o tratamento medicamentoso para hipocondria sozinho não resolve o problema o acompanhamento psicológico é indispensável já que não vai focar só apenas nos sintomas mas em todas as possíveis causas que geraram esse quadro e a gente vai seguir aqui aprendendo um pouco mais sobre o assunto antes eu queria que a doutora destacasse isso que a gente pontuou agora o tratamento só medicamentoso não vai solucionar por completo o problema porque que é importante e interessante que se tenha esse acompanhamento psicológico isso como está muito ligado aos eventos traumáticos que a gente estava discutindo a medicação seria responsável dar uma grande responsabilidade a um remédio eu acho que psicoterapia é essencial seja com base de comportamental ou base psicodinâmica cada um tem seu espaço mas prestar muita atenção na comorbidade se a gente só for pensar na hipocondria e cegar para os outros transtornos a gente deixa de cobrir por completo esse paciente e o que vai determinar o tempo de tratamento essa psicoterapia tanto psicólogo como psiquiatra pode fazer essa psicoterapia o que vai determinar o sucesso dessas terapias por quanto tempo a pessoa que tem hipocondria vai fazer esse tratamento tem um prazo ou é para o resto da vida isso depende muito da peculiaridade de cada paciente e do quadro que se esconde atrás da hipocondria foi muito feliz novamente quando apontou as demais comorbidades o que significa isso para quem está nos ouvindo significa que existem questões não resolvidas no passado e que fazem com que o futuro seja encarado com esse impedimento adoecer significa você parar de caminhar em direção ao futuro adoecer significa você parar os seus projetos então há algo no passado que impede a ida para o futuro então isso aparece na forma da hipocondria pode derivar para migrar para ansiedade para depressão então assim pode ter muitas muitas faces mas o problema de base ele embora apareça como hipocondria mas ele pode ser muito diverso fora ele teve pacientes hipocondríacos que eram psicóticos psicose é aquele quadro que antigamente chamava de loucura e já teve pacientes hipocondríacos como Ernest Lanz que era um neurótico obsessivo então assim aparece-se como um formato padrão mas por trás há uma variação muito grande de possibilidades então a depender do que é esse quadro de base a gente determina a duração do tratamento se é algo curável se a pessoa vai conviver com aquilo mas jamais superar então uma avaliação é que determina essas qualificações vamos explicar mais para quem está em casa sobre sintomas a gente falou que é importante que todos fiquem atentos aos sintomas e vamos mais uma vez explicar a você que está em casa os principais sintomas da hipocondria você deve ficar atento a esses sintomas podem aparecer todos todos podem aparecer mas alguns isolados também não vai tirar o diagnóstico da hipocondria se vier só um desses sintomas vai ficar mais difícil o diagnóstico mas vocês vão explicar o porquê daqui a pouquinho primeiro quero falar sobre ter um medo intenso ou ansiedade prolongada de uma doença grave isso aqui é um sintoma muito importante que foi já falado aqui no nosso programa a gente reforça ter um medo intenso ou uma ansiedade prolongada de ter uma doença grave é um sintoma que deve ser levado em consideração o que a gente poderia complementar sobre isso talvez esse medo intenso Valdisson ele possa ser melhor compreendido se ele for acompanhado de uma variabilidade do alvo desse medo entende então assim hoje é um medo de estar doente de um câncer amanhã de ter um tumor depois de amanhã de ter uma gastrite depois de amanhã de ter uma doença infectocontagiosa então essa variabilidade sempre que se ouve falar alguma coisa em termos de tratamento de doença você acha que já tem aquela doença então essa variabilidade é um dado importante para que as pessoas elas se vejam como carente de ajuda nesse sentido próximo tópico vamos seguir aqui temos muitas informações fala sobre se preocupar que os menores sintomas de sensações físicas podem significar uma doença grave a gente também falou sobre isso não foi doutora? sim a hipervigilância que eu falei aquela questão mesmo de um sintoma comum por exemplo eu vou enfrentar um trânsito grande já já e me sentir ofegante então será que eu estou com algum problema pulmonar será que eu deveria ir para procurar uma ajuda então é a catastrofização mesmo seguindo aqui o próximo tópico fala sobre pensar em ter uma doença só em ler ou ouvir falar sobre a doença só em ler e ouvir eu vou achar que eu estou doente é mais ou menos assim dos sintomas? é uma lembrança leve de que a doença é possível de que não tomando seus devidos cuidados ela pode chegar então até aí a gente está dentro de um padrão de normalidade mais de você se ver em seribir essa doença de você antecipar os padecimentos a ela associados então aí a gente já entende que tem algo a mais a ser avaliado tem algo a mais para a gente ver aqui no nosso telão temos mais informações vamos seguir aqui temos também várias participações do nosso WhatsApp daqui a pouco a gente começa a ler trocar de médico constantemente sempre buscando uma segunda opinião que identifique uma condição grave é um sintoma muito presente em quem tem hipofondria para ele nunca aquela resposta do médico é que ele queria ouvir e você veja aquela questão da internet então para o paciente que tem esse quadro a opinião técnica do médico por melhor que seja o médico é sempre inferior aos fóruns da internet então os vídeos no celular o YouTube os canais de doenças os depoimentos que só Deus sabe onde é que vem esses depoimentos e quem foi que deu e porque é que escreveu aquilo muitos deles inclusive super valorizados falsos muitas vezes então esse conjunto probatório a pessoa chega lá para convencer o médico para o doente ele vale mais do que o diploma do médico então é claramente um erro de avaliação do que o Freud chamava de consciência de morbidade então isso está prejudicado nesse quadro e ele não se satisfaz então se o médico que está ali com aquela pessoa ou o médico psicólogo o profissional está com aquela pessoa se ele não tem essa sensibilidade de perceber que tem um ruído de fundo uma coisa que se passa nos bastidores além daquilo que é dito então ele vai procurar uma segunda opinião uma terceira uma décima uma vigésima até que ele encontre a opinião que coincide com as suas expectativas e ele não vai encontrar porque ele não tem nenhum problema grave exato ele não vai encontrar não é verdade fica à vontade o que não impede que ele continue procurando e que isso lhe coloque em situações de perigo aí tem um custo também porque se ele tem um plano de saúde ele precisa respeitar um tempo para voltar ao especialista e se ele é atendido pelo SUS esse tempo é ainda maior aí às vezes por conta própria essa pessoa começa a pagar consultas e exames do próprio bolso também é um prejuízo financeiro para quem tem essa doença com certeza com certeza e assim sempre tem que se valorizar o exame físico a questão da cibercondria que tem esse termo da hipocondria digital do mundo virtual não não em hipótese alguma tem o exame físico presencial então é necessário ir ao médico inicialmente como uma procura de um diagnóstico orgânico mesmo causa da dor tem algum problema cardíaco pulmonar mas o problema é a partir da repetição dos exames do exame físico da anamnese que não não é não está combinando com a queixa do paciente então suspeitar não é hipocondria vamos ao próximo tópico fala sobre o seguinte sobre falar mesmo falar diversas vezes sobre seus sintomas ou das pessoas das doenças que suspeita ter é muito frequente a pessoa fica externando os sintomas ou os sintomas que ele acha que está apresentando ou também das doenças que ele suspeita que tem ele fica repetindo sempre falando sempre a ponto de numa reunião familiar num almoço familiar de ficar falando mesmo para a família de que aquela doença tem tais sintomas e de que ele pode estar com aquela doença é mais ou menos assim a dinâmica são indivíduos muito sugestionabilizados sabe ouvir falar de uma doença ele já passa a procurar sintomas que combinem com aquilo são indivíduos que são monotemáticos sempre centrado no adoecimento nos médicos que já foi nos exames que já realizou então é natural que pessoas que convivam com aquele indivíduo acabem se afastando e aí vem esse dano social que a gente falou inicialmente tem o dano laboral que o paciente passa a faltar por queixa de dor o trabalho e tudo mas tem o dano social também que as pessoas se afastam eles se sentem incompreendidos e muitas vezes deprimem ou geram transtorno de ansiedade generalizada ou uma coisa mais grave sabe vamos falar sobre esse último tópico aqui checar frequentemente o corpo em busca de problemas o autoexame a autoanálise a pessoa fica tocando em algumas partes procurando algum tumor alguma coisa desse tipo seria mais ou menos assim a compreensão desse tópico sim a checagem e a supervalorização daquilo que checa daquilo que encontra então vai encontrar talvez uma cicatriz uma quelóide então já acha que ali tem um tumor então assim alguns pacientes relatam assim quando eu me deito eu ouço a noite quando a casa está em silêncio eu ouço meus batimentos cardíacos como se isso fosse um sinal de alguma coisa então é não somente a checagem mas a supervalorização daquilo que encontra na sua checagem vamos valorizar agora a nossa enquete isso pode valorizar e supervalorizar sim você que está em casa participa aqui do nosso programa hoje fizemos a seguinte pergunta e vamos repetir a pergunta você acha que a hipocondria está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos é a nossa pergunta a nossa enquete você pode ligar no 3424 1547 e 3424 1977 são dois números para você ligar para a gente e participar respondendo aqui a nossa enquete também você pode participar no nosso whatsapp 992094819 vamos começar a ler as participações aqui no whatsapp tem a lenita que mora na estância ela diz que não é hipocondríaca mas acha muito interessante ouvir falar porque ela pode ajudar pessoas que tenham esse problema ela fala aqui que já ouviu falar entende um pouco sobre esse transtorno e diz que está pronta a ajudar qualquer pessoa que venha aparecer com o transtorno parabéns para a lenita aprendeu sobre a doença e diz que está disposta a ajudar ouvir o hipocondríaco também é muito importante? com certeza com certeza o estigma que o hipocondríaco carrega gera grandes danos o afastamento social como a gente falou então ouvir uma interação empática entendê-lo ouvir sobre seus traumas sobre suas dificuldades familiares sobre suas questões somáticas isso é sempre muito importante vamos a mais outra pergunta a pessoa não se identificou mas fala o seguinte gostaria de saber se o excesso de dor de cabeça eu tenho muito dor de cabeça sou hipocondríaco já fui ao médico fiz uma ressonância magnética e nada foi diagnosticado está tudo normal mas tenho sempre essa dor como é que eu posso reagir a isso por exemplo agora mesmo estou sentindo essa dor por eu ter essa dor constante posso ser considerado hipocondríaco sim ou não? é um diagnóstico de exclusão pensar inicialmente em hipocondria poderia gerar grande prejuízo seria bom ela ir no especialista no neurologista para investigar essa dor de cabeça embora nos estudos mais atuais mostrem que a hipocondria os sintomas hipocondríacos são mais prevalentes em cabeça e pescoço e em segundo lugar abdômen seguido de tórax então não estou dizendo que é mas é importante investigar com certeza quer complementar doutor? sim conversar com essa pessoa anônima que não nos ofereceu o seu nome de considerar que ela pode deve procurar um especialista acho que ela menciona que já chegou a fazer alguns exames fez uma ressonância magnética deu tudo tranquilo mas a ressonância às vezes é insuficiente às vezes é preciso que se faça outros exames a pessoa não mencionou se voltou no neurologista para que ele veja o exame se ela apenas lê o laudo do parecerista o que também é importante e avaliar também que dores inespecíficas viscerais ou mesmo dores de cabeça elas muitas vezes são fruto de uma vida não corretamente vivida de dormir pouco de comer mal de não dedicar tempo às coisas que ama ou às pessoas que estão próximas então a doença é também sempre um convite é uma reformulação de vida então acho que um aí da um neurologista um aí da um psicólogo esse reencontro corajoso com a própria história com a própria vida com o modo como se usa o tempo é a melhor alternativa então ficar agonizando por essas possíveis dores nunca é a melhor saída mas o encontro consigo é a melhor pedida sempre Daniela agora está participando Daniela Pereira da Imbiribeira ela diz o seguinte acredito que a hipocondria ocorra devido a falta de diagnóstico correto por parte de alguns médicos em alguns planos de saúde por exemplo o médico não passa mais de dois minutos atendendo você vai com um problema e acaba voltando com outro então as pessoas acabam se autodiagnosticando e recorrem a internet para saber o que pode ser aquela dor é a opinião da Daniela Pereira da Imbiribeira e ela faz outra pergunta também é possível que as pessoas sejam hipocondricas por conta do medo de morrer? são duas perguntas uma opinião primeira essa questão do não atendimento ela não acha que o atendimento até no plano de saúde é adequado menos de dois minutos em uma consulta ela acha que esse tempo não é suficiente para se chegar a um diagnóstico por isso também as pessoas começam a pesquisar na internet levam a hipocondria o que a gente poderia falar para a Daniela foram duas colocações que ela fez o medo de morrer também as pessoas são hipocondricas por conta desse medo tem alguma relação não tem? é assim a questão da estrutura dos órgãos públicos de atendimento realmente esses dois minutos acaba gerando um reforço será que o médico viu mesmo olhou direito o exame será que ele me escutou devidamente então acaba gerando um reforço de um mau atendimento que pode gerar consequências de valorizar aquele sintoma ele não olhou bem com certeza ele perdeu o diagnóstico então vou procurar na internet essa cibercondria como mostra diversas hipóteses diversas gravidades isso pode indicar maior sofrimento desnecessariamente uma escuta qualificada de um psicólogo falando dos temores da relação em família dos traumas isso é essencial tá infelizmente é uma verdade a dificuldade do atendimento a superlotação do serviço de saúde tanto o público quanto o privado privado também isso a gente poderia falar em complicações se as pessoas negligenciam o diagnóstico e o tratamento da hipocondria a hipocondria ela pode avançar e desenvolver a pessoa uma depressão por exemplo isso acontece de fato a gente poderia dizer que é uma complicação da hipocondria sim talvez uma complicação no sentido de um agravamento mas também complicação no sentido de uma nova face o que a gente precisa entender a Daniela precisa entender os ouvintes os públicos as pessoas que estão nos assistindo precisam entender é que todo sintoma é uma carta enviada então ignorar um sintoma é não abrir essa carta é destruir uma carta sem ser aberta é destruir um e-mail sem ser lido então a insistência ou a variação de doenças é um reenvio dessa carta então se ela não foi lida na forma da hipocondria ela talvez seja lida na forma da depressão talvez seja lida na forma de outros transtornos então é importante que esse envelope seja aberto que essa carta seja lida que a gente se confronte corajosamente com aquilo que causa esse sofrimento esse mal como complicação também eu separei aqui alguns tópicos vou repassar a pergunta para vocês se vocês entendem mais eu poderia dizer que a raiva e a frustração excessiva também pode ser uma complicação da hipocondria a pessoa passa a apresentar raiva e frustração excessiva como estágio mais avançado o hipocondríaco está muito relacionado ao desamparo o paciente que não foi bem atendido diante da pressa como Daniela bem falou o paciente que tenta desabafar com um cônjuge com os filhos não encontra seu espaço e aí passa a somatizar essa somatização é uma bola de neve cada vez mais idas ao médico cada vez mais exames desnecessários cada vez mais medicações sem prescrição ou então com o que é uma dupla transferência negativa o médico fica insatisfeito daquele paciente que sempre está lá e já foi dito que ele não tem nada orgânico e o paciente fica insatisfeito porque ele tem a dor real aquela dor existe ele não está simulando só não foi encontrada a causa então é uma bola de neve quando maltratada gera um grande problema depressão ansiedade até suicídio existe porque a dor é real como também fica à vontade talvez ainda complementando ainda a questão da Daniela Pereira ela descreve o seguinte uma ida ao médico uma consulta rápida e que leva a uma outra consulta dessa vez com o doutor Google com a internet esse famigerado doutor Google talvez cabe a gente pensar o seguinte se de fato essa consulta ela foi objetivamente rápida ou se ela foi mais rápida do que a Daniela desejaria que fosse porque muitas vezes uma consulta tem uma hora e o paciente acha que foi pouco queria duas queria três então talvez ela possa pensar ela e todo mundo que se enquadra nisso que ela nos conta se de fato a ida à internet não já é um sintoma a mais se sentir que os médicos não dão a devida atenção ou o tempo que aquele problema não requer se de fato não é um sintoma a mais outra pergunta que eu deixo a vocês daqui a pouquinho a gente volta para responder é se essa doença ela afasta a pessoa do trabalho é uma doença que a gente poderia considerar de incapacitante fica aqui a pergunta daqui a pouquinho a gente responde porque agora chegou o momento de ir a um rápido intervalo daqui a pouquinho tem mais informações até já já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje fique atento e boa sorte a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho preste muita atenção as oportunidades que vamos conferir a partir de agora olha só 5 vagas para encarregado de almoxarifado 5 oportunidades exigência que você tenha ensino superior completo experiência de 6 meses salário a combinar são 5 vagas para encarregado de almoxarifado vamos a mais oportunidades de emprego olha só agora tem 4 vagas para mecânico de manutenção de automóveis sim 4 oportunidades ensino médio completo é a exigência experiência de 6 meses salário R$ 1.237 esse salário para 4 vagas de mecânico de manutenção de automóveis vamos a mais oportunidades de emprego olha só 10 vagas para assistente administrativo na função jovem aprendiz são 10 oportunidades exigência que você tenha ensino médio completo experiência não exigida salário também a combinar e você que está em casa ficou interessado por uma dessas vagas eleição do sistema público de emprego trabalho e renda ele fica na avenida Rio Branco no número 155 avenida Rio Branco número 155 e o telefone para contato é o 3355 2900 3355 2900 a você que está em casa em busca dessa recolocação mais uma vez te desejo boa sorte e vamos seguir aqui com o programa vamos aprender um pouco mais sobre hipocondria que é o tema desta edição do assunto do dia até rimou hipocondria assunto do dia para deixar você muito bem informado neste dia temos aqui várias participações mais perguntas e a gente vai começar a repassar neste bloco do programa outras participações aqui a pessoa que perguntou sobre dor de cabeça respondemos mais uma dúvida sobre é possível que as pessoas que sejam hipocondríacas elas tenham medo de morrer e a pessoa fala quem procura doença acaba encontrando é mais ou menos assim doutora sim é o medo de morrer excessivo que pode levar o hipocondríaco a agravar essa situação isso mas isso a gente tem que diferenciar como eu falei de pânico e aí é um diagnóstico diferencial bastante difícil porque o medo de morrer vem em crise ou é algo relacionado a doença é o medo de morrer de perder o controle em público é o medo de morrer em situações definidas não vou ser salva não vou ter fuga até onde vai esse medo de morrer será que é pânico é outra questão é um paciente hipocondríaco pode ter algo orgânico de dor tá mas ele é aumenta tá aumenta realmente sentindo não é aumenta por simulação então o médico pode encontrar uma causa orgânica sim pode encontrar mas não é aquela causa do tamanho do sintoma não combina tá então não é não é exame limpo é hipocondríaco não é isso tá é mais complexo vamos a mais participações a Rosineide ela participa aqui no nosso whatsapp ela disse que tem um medo muito intenso ela tem um medo intenso e constante e queria saber o seguinte esse medo excessivo e a ansiedade que ela disse também é muito ansiosa às vezes ela muda de comportamento ela quer saber se é normal não tem muito a ver com a hipocondria mas se fala do lado psicológico a gente poderia dar uma atenção a essa telespectadora tem um medo muito intenso é muito ansiosa e às vezes ela muda de comportamento isso é normal? Bom Rosiane você que nos assiste a sua pergunta sobre esse conjunto de sintomas já é o primeiro sinal de que algo não está bem com você o fato de você estar aqui procurando ajuda entrando em contato com o programa para acessar os profissionais já mostra que há algo de desconforto na sua vida você não está bem com esse perfil com esse quadro então talvez seja interessante você procurar por ajuda Vamos à pergunta agora a próxima chegou pelo nosso telefone nossa linha interativa Marli Silva do Ibura ligou para a gente e disse que há 26 anos ela vem tomando várias medicações vários remédios e sempre ela tem muita dificuldade para dormir as medicações realmente interferem na qualidade do sono? Ótimo ótima pergunta sim interfere uso indiscriminado de benzodiazepine com o Rivotril diazepam tão comum interfere sim na arquitetura do sono na maioria das vezes gera um sono superficial embora um tempo prolongado o que dá a falsa ideia de que o sono foi ótimo gera dependência gera tolerância precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito diminuição da atenção da memória ou seja um uso recorrente de um remédio para dormir sem a prescrição sem o acompanhamento pode gerar consequências desastrosas então a gente tem que ter muito cuidado tem mais perguntas estou correndo aqui por conta do número de participações a pessoa quer saber a telespectadora não se identificou mas quer saber se a hipocondria pode levar a pessoa a óbito ela disse que não está resolvendo nada fora de casa por enquanto porque já teve quatro crises na rua foi socorrida até o hospital e ela disse que o médico comentou com ela que pode ser ansiedade ou até mesmo a depressão o quadro que ela está a primeira pergunta que ela fez foi sobre essa questão da hipocondria leva a pessoa ao óbito? talvez a gente possa pensar Valdo do ponto de vista objetivo ela está se expondo a coisas que não precisaria se expor ela por exemplo dando entradas desnecessárias em hospitais ela está se submetendo ao risco de talvez uma infecção hospitalar então coisas que não precisariam mas é importante que ela pense que ela já vive uma morte em vida antecipar uma morte que não está aqui antecipar uma doença que não está aqui é uma maneira de viver uma morte ambulante uma morte em vida então mais uma vez eu convido também você que não se identificou a procurar por ajuda alguém que possa lhe ouvir com atenção um psiquiatra um psicólogo que possa lhe ajudar a dar a sua vida no sentido produtivo ninguém nasceu para viver a morte nasceu para viver a vida e a morte quando chegar ela tem seu espaço garantido o Drummond tem um poema que ele dizia que a morte é um cavalo que cavalga com patas de aço então quando ela vem ela chega e nos leva mas enquanto a vida está aqui a vida tem que ser vinda em sua plenitude sem esses empecilhos que desqualificam nosso tempo nossos momentos vamos a outra pergunta outra participação é que a pessoa também não se identificou mas diz que tem depressão e síndrome do pânico faz acredito que nove anos não tem um remédio bom que venha a resolver esse meu problema ela fala que um dos gatilhos para essa depressão também foi que ela foi demitida do trabalho e ela diz que durante as atividades ela se sentia muito humilhada porque tinha depressão e algumas vezes ela escutava as pessoas dizendo que ela era louca isso aqui é muito importante a gente destacar porque bullying é crime bullying é crime e as pessoas que diziam que ela era louca não estavam contribuindo em nada para a melhora daquela pessoa porque é um ser humano que precisa sim de ajuda se tinham ideia de o que ela estava passando não custava nada ajudava não é verdade? até o espectador que não quis se identificar e falou quis dividir a gente agradece para dividir essa situação com a gente o que a gente poderia falar para ela? ela disse que foi demitida isso também ajudou e muito a ela agravar esse quadro de depressão e síndrome do pânico isso a questão da demissão realmente é um fator que vai contribuir ainda mais para a piora dos sintomas de humor e de ansiedade depressão e ansiedade principalmente na questão de sentir-se útil o trabalho fornece isso eu me sinto útil eu tenho horários para ir horários para voltar eu me sinto cansado porque eu trabalhei devidamente fui reconhecido então essa questão de ficar em casa talvez sem suporte social muitas vezes é um gatilho ainda mais para a piora dos sintomas então procurar ajuda notei ao mesmo tempo que ela responsabilizou o remédio unicamente como tratamento talvez seria interessante começar uma terapia dividir opiniões falar sobre os traumas antigos falar sobre a situação atual com um profissional competente não é só o remédio é um tratamento conjunto é muito importante esse tratamento conjunto para ter um bom resultado que a pessoa pode ter qualidade de vida assim buscando um tratamento indicado um tratamento ideal para aquela situação aí temos várias participações mas antes vamos responder aquela pergunta que fiz no bloco anterior sobre a hipocondria ela pode ser uma doença incapacitante o que a gente poderia falar sobre isso ela pode levar a pessoa a se afastar do trabalho ou até mesmo se aposentar por conta dessa doença é uma doença real não vamos esquecer é um sofrimento real sentido real da mesma forma que uma dor orgânica acontece a questão é como a gente bem falou a contratransferência médico-paciente com paciente de hipocondria geralmente é muito negativa muito pejorativa muito cansativa muito difícil tem que ter se ela se debater com se ela encontrar um médico humano que a escute que seja empático muito possivelmente ela vai ter esse afastamento a questão é até onde é difícil é difícil no sentido de as emergências são lotadas e os médicos muitas vezes diminuem o problema por não ser algo objetivo requer muito tempo até o diagnóstico requer são seis meses no mínimo a partir de seis meses recebe o diagnóstico de hipocondria antes disso é uma hipocondria transitória é algo assim relacionado aos estressores mas é um diagnóstico crônico vocês conhecem algum caso de pessoas que se aposentaram por conta da hipocondria? não não conheço não nenhum caso mas conheço casos de pessoas que por conta do seu monotematismo só falam nesse tema nesse assunto tem reservas profundas em comer no refeitório da empresa em usar o microondas que a empresa oferece só come a comida que ele mesmo prepara então isso transforma esse profissional no profissional que ele não está encaixado na empresa então a empresa passa a entender que ele talvez fosse mais útil em outro lugar e quer uma pessoa de outro perfil então talvez não no sentido de uma aposentadoria mas trazer inconvenientes profissionais para o seu trabalho atual muitas vezes ele pede demissão antes de ser aposentado aposentadoria por depressão sim por ansiedade também uma ansiedade incapacitante ocorre mas eu tenho muito particularmente como médica eu tenho muito receio de aposentar de cara ou afastar de cara porque isso gera um reforço para o paciente a esquiva é um reforço ele isolar é um reforço porque essas saídas de casa são terapêuticas também falando um pouco de tratamento também terapia é importante medicamentoso pode ser necessário mas exercício físico é muito importante a respiração está bem consigo o tratamento é um complexo então não vamos menosprezar não vamos menosprezar esses doentes porque é um tratamento difícil e essa visão acolhedora que a doutora menciona acolhedora integral o lixo integral é uma coisa que lá na faculdade pernambucana de saúde é uma tecla que a gente bate muito firme na formação dos nossos estudantes porque isso faz diferença se essa empresa fosse um pouco mais acolhedora ou esses colegas essa pessoa talvez não sofresse por esse bullying mas sabendo que a vida não vai esperar por nós é importante que as pessoas procurem o auxílio necessário para se sentirem fortes diante dos desafios o ideal é que em terreno ideal o melhor é que não houvessem colegas que praticassem o bullying mas sabendo que vai existir a gente tem que estar pronto também para isso os hipocondricos tem muito preconceito com psicólogo e com psiquiatra que seria o tratamento mais adequado como tem a ideia da dor real realmente física que tem uma causa orgânica eles não chegam tem essa barreira tem essa barreira vamos à próxima participação tem muita gente colaborando e mandando perguntas e depoimentos Luciana que mora em Caruaru está acompanhando o programa a gente agradece a audiência da Luciana e ela disse que a filha dela está com estafa mental pediu demissão do trabalho por conta disso ela não gostou do tratamento que teve com a psiquiatra porque a mesma falou que ela estava gostando do trabalho minha filha falou que era necessidade estar trabalhando a médica passou um comprimido e ela não está tomando com medo desse depoimento que a Luciana compartilhou com a gente de que forma a gente poderia reforçar e orientar a Luciana a ajudar a filha dela deu para entender mais ou menos o quadro que ela explicou vamos dar uma ajuda aqui para a Luciana que mora lá em Caruaru o vínculo faltou vínculo na verdade faltou a empatia como a gente falou faltou explicar sobre o remédio muitas vezes o hipocondríaco é muito baixa tolerância aos efeitos colaterais mas se o médico orientar devidamente vai evitar certas complicações no tratamento a questão da estafa que é o burnout que hoje é famoso muito dito a exaustão laboral com baixa capacidade de muito comum nas áreas de saúde de empatizar com o doente isso é uma tendência a gente precisa trazer para o ambiente de trabalho um lugar com momentos de lazer seria excelente para ficar um ambiente prazeroso um período de meditação um período de um alongamento isso tudo seria muito bom para a gente como medida preventiva e não como tratamento o tempo está corrido tenho que pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados no começo do programa a gente fez uma pergunta vocês lembram a nossa enquete até demos dicas para quem está em casa nos acompanhando hoje a pergunta que a gente fez a quem está em casa foi a seguinte vai passar aqui na nossa tela você acha que a hipocondria está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos das pessoas que ligaram e participaram mesmo com a dica 54% disseram que sim que acreditam que a hipocondria está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos 46% disseram que não e a gente agradece a você que ligou que participou e a gente aprendeu que não não está relacionada apenas ao uso excessivo de medicamentos reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados foi um prazer recebê-los no assunto do dia Pedro Gabriel ele que é psicólogo psicanalista e tutor da faculdade pernambucana de saúde Pedro muito obrigado espaço agora fica aberto para o último recado são as considerações finais fica à vontade obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui com vocês e para você que está nos assistindo deixar essa outra mensagem você vai se sentir em algum momento da sua vida triste vai sentir dores vai sentir que a vida é difícil e ela é difícil para todo mundo mas você tem como recrutar ajuda recrutar auxílio então procure um psiquiatra procure um psicólogo procure um psicanalista alguém que lhe ouça alguém com quem você possa conversar e que vai lhe ajudar a redirecionar essa vida então a vida existe e ela deve ser saboreada mais uma vez muito obrigado ao Pedro também queria agradecer a doutora Aline Borges ela que é psiquiatra considerações finais também doutora muito obrigado fique à vontade obrigada foi ótimo esse momento para esclarecer essa doença incapacitante muitas vezes diminuir o estigma no tratamento psicoterápico medicamentoso a necessidade de busca de ajuda é algo que tem que ser dito sempre tanto para a hipocondria como para todos os outros transtornos mentais que são muitas vezes negligenciados então como dica procure sempre ajuda é o meio mais importante de sanar até como prevenir desfechos negativos então quanto mais cedo procurar ajuda menor a chance da doença se cronificar e ficar mais grave então estamos aqui na necessidade nós profissionais de saúde muito obrigado mais uma vez voltem mais vezes aqui ao nosso programa a você que está em casa obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência não se esqueça teremos um novo encontro amanhã ao vivo a partir das nove e meia da manhã aqui na tela da Rede Brasil de comunicação um excelente dia uma ótima semana e até amanhã se Deus quiser até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto